Eu não tô aguentando, cadê? Cadê esse chapéu? Dá a bolinha pra tia, vai aqui. Dá a bolinha, dá oi pro pessoal. Vai tia, você chumeu nas stories hoje. Hoje foi dia de descanso da tia. A tia tá destruída, fala, que a tia precisa descansar. Dá a bolinha, dá a bolinha. Você vai me morder, olha. Dá a bolinha. E você também é terrível, né, Théo? É terrível você? Cadê? Vai ser igualzinho o meu esche. Igualzinho o meu gato. Cadê? Vou pegar. Vou pegar. Ai, vou pegar a bolinha. Vou pegar a bolinha. Ai, você vai morder a tia. Vou pegar. Eita. Ai. 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 Eu quando chudava em radiologia. Ai. Ai. Quebrei a costela do paciente. Meu Deus, amigo, tudo errado. Matei, matei o paciente. Nove dias que a gente chega em casa é só um pouco em água. Que que é? Meu Deus do céu. Você tá reclamando do que? Meu misericórdia. Tá reclamando do povo, gente. Tem oito, oito, nove dias que o povo não para de farra. O povo que perdeu mais quando a farra, hein? Mas é que o povo guardou dinheiro um ano inteiro pra curtir agora, né? Ô, gente, bom dia. São meio-dia e trinta e quatro. Parece que um... Ainda parece que o trem me atropelou. Eu tô muito cansada. Aí ele veio me acordar com um boneco de fantoche, falando na minha cara. Me colocou pra dormir no chão, porque ele ia usar o quarto. Ele falou, ah, dorme no chão aí nessa... Aí me deu um colchão nessa finura aqui pra eu dormir. É lá que quis dormir. Eu mandei ela assistir e ficamos lá. Você... Ué. Mentira. Você falou que ia usar o quarto de visita que você tinha mais do que fazer e mandou eu ficar no chão. Eu vou falar pras pessoas que você faz, viu? Ok. Ok. Tranquilo, meu quarto não deixa ela entrar. Aí acorda pra fazer café assim, ó. Aqui, ó. Olha a frigideira aqui, não tem pão. Esse cuscuz aqui faz sete dias, ele fez anos até eu chegar esse cuscuz aqui. Amigo... Você não tem amigo pra frigideira, porque, tipo, não tem pão. Mas não tinha pão, porque era dia primeiro, não tinha nada aberto. Ah... Eu preciso só de uma frigideira, porque essa daqui... Vamos... Vamos ver aqui na geladeira. Tem bolacha. Tem ovo, bolacha. O que que mais tem? Aqui. Aqui, ó. Tem macarrão, a gente pode comer comida. Vamos comer uma uva. Cadê os ovos? Aqui, ó. Vou comer ovo. Vou fazer ovo pra todo mundo. Ovo com ovo. Meninas, outra coisa. Vocês tinham falado pra mim, ai, que legal. Ela colocou cabelo, tá, Aline. Que isso? Colocou cabelo. Mas, gente, eu, Aline, não tenho essa maturidade, assim, esse... Almoxando. Essa vaidade de cuidar do meu cabelo. Olha, gente, eu não consigo. Eu tô três dias com o cabelo assim. Eu não tenho... Lavar. Demora umas três horas pra tu lavar esse cabelo. Aí, quando você acorda, você acorda assim, olha. Olha aqui. Olha como você acorda. Não tem condições. Eu vou tirar. Porque eu não consigo cuidar, não. Dá muito trabalho, muito trabalho. Eu vou até perguntar pra vocês. Acho que eu corto um pouquinho. Porque tá cumprido aqui. Eu não consigo dar conta, não. Hoje eu tô perdida, sabia? Não sei nem o que eu faço. Não sei nem o que aconteceu. Amigo, você trouxe o seu namorado? Não sei. Não sei nem o que aconteceu. Ai, que lindo. Ô, gente, vem cá. Me tira uma dúvida. Essas fechas acabam quando, hein? Porque tem uns quinze dias que eu entro no meu Instagram e só vejo o povo farrando, o povo bebendo. Aí chega e em casa só tem água pra tomar. Aí fala, ah, tô apertado. Me manda um pix. Também, gente. Passando quinze dias farrando. Abra a geladeira só tem fumaça e cebola. Parece só ser ano pacífico. Só água. Existe não, gente. Uma coisa dessa. Eu fico me perguntando como é que o povo tem quinze dias pra tá falando. Porque cachaça é cara. Eu me defendo, gente. Eu nem pique nem dá demais pra isso. Meu Deus, gente. Eu meti sabor dentro dos meus olhos. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu sou misericórdia. Já não sou bonita, gente. E só... Ai, que susto. Acorda, mulher. Vamos? Já vou. Fica vendo aí macho dançando, macho pelado. A bruna vem macho pelado. Meu perfume, né? Se não ela usa. Eu não. Usa. E usa, né? Como perfume, né? Como outra coisa. Esse ano de 2022, vocês pretendem ter quantos fakes no Instagram? Ô, mulher. Mulher, tá barulho. Oxê. Tô indo me arrumar já. Vou trocar de roupa. Tomar banho e trocar de roupa. Vão logo. Ai, meu Deus, gente. Daqui a 40 minutos eu vou me arrumar. Tchau. 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 Meu Deus, Aline. Tchau. Pachário. Gente, eu quero deixar esses stories, especialmente aqui. Especialmente para os meus foguinhos. que os meus foguinhos estão representando muito. Foguinhos, meus foguinhos, eu amo vocês Muito Gente, quem tá perguntando pela Davi Ela tá viva, olha ela aqui Ela tava foragida, deve do fundo e o mundo Olha que doxo Ei, deixa eu machucar ela Depois de nove meses Menino, o cara é bom, viu Agora, sigo O cara é bom Vamos, mulher Agora ele veio com tudo, viu Que Deus me dê tanto equilíbrio Igual essa bola na cabeça dele, gente Que eu vou precisar, viu E tome, vai